Com menos de R$9,00 você pode sim investir no setor imobiliário, você pode investir em imóveis e receber aluguéis todos os meses. Sim, fundos imobiliários é um veículo que leva os investidores ao mundo dos investimentos imobiliários. É uma porta pela qual você entra pagando pouco, investindo pouco e já tendo o direito a receber aluguéis no próximo mês. E tem alguns que você investe no mesmo mês e eles já te remuneram no mesmo mês. Isso vai depender muito da data base. Data base, data com, é a data em que o fundo vem ao público e anuncia o dia do pagamento e o valor a ser pago por cota. Existem aqueles fundos que já tem aquele provento prescindível, aquele provento que já é certinho, que não muda. Um deles é o QISU11, que é um fundo de fundos, é um FOF, é um fundo imobiliário que detém em seu portfólio, em seus ativos financeiros, outros fundos imobiliários que, claro, fazem parte ali da sua estratégia de alocação do patrimônio deste fundo. Nesse caso do QISU11, ele segue, sim, o índice Suno 30, que foi um índice criado aí pela Casa de Análise, né? E a equipe de análise aí da Suno é um índice que compõe aí em torno de 30 fundos imobiliários, que a equipe da Suno achou por bem ser fundos bons, fundos modernos, fundos que estão aí no mercado e fundos que provavelmente batem até o IFIX, tá? Fundos mais modernos, fundos que eles acharam por bem colocar nesse índice. E aí, o que a Quílima fez? A Quílima é uma gestora, tá? E a Quílima criou um fundo imobiliário, o QISU11, baseado, é um fundo imobiliário que replica esse índice criado pela Suno. Logo, a gente vai ver o nome QISU, uma mistura de Quílima com Suno, tá? Bom, verdade é que esse fundo imobiliário, ele tá custando aí em torno de um pouco mais de 8 reais e ele tem pago aí, gente, ele tem pago 7 centavos por cota. E sim, se você tiver mil cotas do QISU11, ou você chegar a ter mil cotas do QISU11, é isso que você vai receber, 70 reais de proventos. Pelo menos baseado no quê? Pelo menos baseado no histórico de pagamento passado. Mas lembrando que pagamento passado não quer dizer pagamento e rendimentos futuros. Mas sim, podemos fazer uma projeção futura baseado no histórico de pagamento passado. Mas é claro que mil cotas, gente, é muita cota, né? Então vai dar em torno aí de quase 9 mil reais. Mas qual é a vantagem? Pra se investir em fundos imobiliários, você não precisa ter 9 mil reais, você não precisa ter mil reais, você não precisa comprar mil cotas. Você pode começar por uma cota e ir aumentando a quantidade de cotas e também aumentando o recebimento, o valor pago aí, né? Pelo o fundo. É a chamada renda passiva. Aquela renda que você vai ter mensal sem precisar mais trabalhar. Mas é claro que você vai precisar o quê? De uma renda ativa que vem do teu trabalho, do teu negócio, que também é o teu trabalho, mas é teu próprio. E você começa a investir e aí você vai ter uma renda passiva que não precisa você fazer mais nada pra essa renda tá adentrando todos os meses na tua conta, na tua carteira. Mas é claro, carteira virtual, tá? Porque enquanto você ainda está no acúmulo de patrimônio, tá? Até que esse patrimônio venha te dar uma renda que cubra todos os teus gastos e aí você tem a liberdade financeira pra fazer o que você quiser da vida, já que esses rendimentos mensais te custeiam todo o teu custo de vida. O mais interessante é que você não saque da sua carteira virtual lá da sua corretora do seu banco para a sua carteira do seu bolso, né? O mais interessante é que você reinvista esses proventos. Se ele ainda não dá pra comprar uma cota, você junta com o que você vai investir naquele mês e reinveste esses proventos pra cada vez mais você ir aumentando o patrimônio e você ir aumentando a sua renda passiva. Foi assim que muitas pessoas começaram lá atrás investindo de pouquinho, tá? Mudaram a sua vida financeira. Hoje são ricos, como é o exemplo do Barsi, que investe só em ações. Mas é claro, é do dia pra noite? Não, né? O Barsi, ele começou a investir em um período muito cedo da sua vida. Hoje ele já é um senhor, né? Um senhor aí abastado de muita sabedoria em termos dos investimentos, de muito conhecimento técnico, de muita experiência vivida pelo mercado financeiro. E hoje ele recebe, gente, mais de um milhão de proventos ao dia. Ao dia. Enquanto tem gente que quer receber isso pelo menos em cada 10 anos ou em cada ano, ele recebe ao dia. Gente, e fundos imobiliários é assim. Agora eu já falei quanto que tem, né? Quanto que é pra receber aí 70 reais de proventos. Tem que ter mil cotas. Se fosse pra comprar hoje ia ter quase 9 mil reais. Porque o fundo hoje está quase 9 reais a cota. Porém, gente, eu estou com 152 cotas. Esse fundo imobiliário que eu tenho, eu vou comprando ele, reinvestindo os proventos recebidos de outros fundos imobiliários. Hoje eu estou com 150 cotas. Será, será, quanto que eu vou receber, hein? Quanto será que eu vou receber agora no mês de setembro de 2023? Mas antes de eu mostrar quanto que eu vou receber em proventos, já está provisionado pra eu receber na minha corretora, preciso dizer pra vocês que nesse fundo imobiliário o meu objetivo é chegar o quê? A mil cotinhas, no mínimo, né? Como todos os meus fundos de base 10. Eu já estou aqui dentro do site do Status Invest. Nesse momento, o valor atual da cota é de 8,71. Em 52 semanas, o seu valor mínimo foi de 7,58 e o máximo de 8,89. O seu dividend yield entregue aí nos últimos 12 meses está em 10,28%. E nos últimos 12 meses ele entregou por cada cota aí, 89 centavos. Bom, está com a valorização aí nos últimos 12 meses de mais 5,19% e no mês atual 1,4% de valorização. Olhando aqui o gráfico de 6 meses, a gente vê aí que ele já esteve bem mais baixo, né? Uma média aqui de 7,80, foi subindo e agora ele está aqui, olha, a 8,71. Então, deu uma leve valorizada aqui no valor de mercado, tá? No valor da cota a preço de mercado. Apesar de estar 8,71 o valor de mercado, o valor patrimonial é de 9,24. O PVP está aí com desconto de 6%, né? Ou seja, é um produto que vale 9,24, mas quem for comprar está pagando no momento 8,71. Tem um valor em caixa aí de 2,43%, um total de 9.920.624,28 reais. Número de cotista tem aí 123.994, número de cotas 44.196.050. Sua liquidez diária, tá? Em volume de reais, é de 754 mil, tá? Participação no IFIX é de 0,3. Último rendimento e o próximo rendimento, 7 centavos. Ele tem, gente, pago aí, né, esses 7 centavos por cota. É, duas vezes ao ano ele faz um pagamentozinho aí maior, mas no geral é 7 centavos. Aqui no mês de junho, bem no meio do ano, ele entregou aí 8 centavos por cota. Como a gente pode ver aqui no gráfico, tá? Ele estava entregando 7 centavos e meio até final de 2022, novembro e dezembro. Em janeiro ele fez aquele pagamento maiorzinho que ele faz de 9 centavos por cota. Dois meses depois entregou 7 centavos e meio, depois se manteve aí em 7 centavos. Aí no mês 7 entregou 8 e agora, né, vem trazendo aí 7 centavos também. Como ele é um fundo que replica outros fundos, né, gente? Então ele também depende do rendimento de outros fundos. E alguns fundos, né, sofreram aí principalmente de crédito como o IRDM, que tá no portfólio dele, que sofreu aí com inadimplência. Pessoal, como vocês podem ver, eu tenho no momento 152 cotas do Kizu 11. E multiplicando aí, né, vezes 0,07 centavos dá um total de 10,64. E também vocês podem ter essa confirmação com o que eu tirei, né, o print lá da corretora Rico, tá? Aqui já está aprovisionado exatamente esse valor, 10 reais e 64 centavos. Então é esse o valor que eu vou receber do Kizu este mês de setembro. Bem, gente, como vocês podem ver, pra eu receber 70 reais, né, ainda falta aí 59,36. Claro, no valor, né, dos proventos entregues, como entregou, vai entregar esse mês. E pra eu chegar a mil cotinhas, como eu estou com 152 cotas, falta aí 848. Mas nos fundos imobiliários é assim, a gente começa com poucas cotinhas e vai acrescentando até chegar a quantidade desejada. Bem, e é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você tem Kizu, se você não gosta de Kizu porque é um FOF e é tão fácil, né, investir em fundos imobiliários que não tem a necessidade de investir em um fundo que investe em outros fundos, já que você mesmo quer ser o seu próprio gestor e escolher o que é que você coloca na sua carteira, né, sabendo que todo fundo imobiliário tem um gestor por trás, sim, né. Mas no caso do FOF vão ter gestores e gestores, porque tem os gestores do fundo do FOF, né, que também já faz o quê, né, ele já coloca em seu portfólio ativos que foram escolhidos por outros gestores de outros fundos. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, até a próxima e que Deus abençoe as nossas vidas. Ah, se você esqueceu de curtir, tá bom esse vídeo? Não esquece de curtir. Tchau!